Música Tá nevando A gente tá indo pra Londres E aí a gente parou aqui pra tomar café Tá nevando Que legal Gente, eu nunca vi neve Eu já tirei o melhor de fotos Acabamos de pegar Um Cruzeiro, né? Um navio Pra gente ir pra Londres E aí a gente tá aqui agora Vamos comer E é muito legal aqui Tem vários andares E várias coisas E a gente vai comer E mais ou menos uma hora e meia, né? Que a gente vai chegar em Londres E olha que coisa mais linda aqui Na parte fora do navio Já tá quase chegando Estamos em Londres Vendo o Londo Y E o Big Bang E estamos aqui Vendo o Big Bang E o Londo Y E olha a ponte de Londres Gente, eu tô chocada com essa cidade Vocês não estão entendendo O centro daqui é tipo lotado Parece Nova York E as lojas são abertas 24 horas Minha mãe filmando tudo, né mãe? Eu tô chocada com Londres Simplesmente, tá bom? Eu quero morar aqui pra sempre Porque é muita gente Muita loja Tudo aberto Estamos num bar Muito legal Que vende todo tipo de cerveja E eu tô filmando discretamente Porque eu não sei se pode filmar Mãe, o que você acha dessa cerveja? Bom Aí chega no hotel Todo mundo começa os trabalhos na internet Eu também Bom dia, good morning Estamos aqui hoje Olha os anônimos vermelhos Toda vez que eu vi O cara do Tchau pra mim Eu vi um telefone Estamos aqui Em Londres E paramos aqui pra tirar foto A gente tá fazendo um tour pela cidade Deixa eu tirar uma sua Xim Xim Vamos aqui no Big Bay Muitas pessoas tirando fotos Estamos na Oxford Street E ontem não deu pra filmar Porque Acabado a bateria Mas tudo bem A gente foi na Primark A gente fez um monte de contas E agora Estamos indo na Primark de novo Agora estamos no Starbucks E eu pedi um cappuccino Estou tomando um cappuccino agora E chegamos na Primark Que é o paraíso das compras Essa loja é uma loucura Uma loucura né mãe Uma loucura Uma loucura Muita gente E tudo roupa de 3, 5, 8 libras Já pra nadar de braçada Estamos andando aqui na Red End Street E a gente está indo para a Picadilho Circus E... E... Pesão doendo Não Nossa Olha o cheiro Olha o cheiro Olha o cheiro Deve que tá o frio Já parou Zero hoje Tá ficando Música A loja da Hollister Que é muito linda A façada dela É muito bonita Olha que linda Música 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 E aqui tem um telão gigante Tipo Times Square E ali é uma farmácia Né mãe? A melhor farmácia do mundo Que tem todos os tipos de marca de maquiagem Putz E é muito legal Olha o creminho mesmo Estamos aqui na Trophagore Square E são sabe que horas? 5h15 da tarde E já está escuro praticamente E a gente veio aqui Dar um rolê Andar E depois a gente vai Pegar o metrô Pra voltar embora Ó Música Música Acabou de sair do metrô Estamos indo pegar o ônibus Porque a estação que a gente desceria Que era a última Tá Em reforma Uhul Já desci do Metrô Agora eu tô indo pro hotel Eu passei no supermercado Pra comprar uns Uns coisinhas pra comer Olá E agora eu vou sair pro quarto Vou arrumar as balas Porque amanhã Se vamos voltar pra casa Não queria ir embora né gente Mas fazer o que? Tinha que ir embora Uma das balas E a coragem de arrumar as balas Porque Cara Aqui a gente comprou mais Duas Balas Pra colocar as coisas que a gente comprou Colocando aqui o cartãozinho Isso é algo muito pesado Cheguei Pronto Cansei Tô andando desde sei lá que horas Hello Agora são quase nove horas Eu tô indo no supermercado Comprar um docinho Que a gente comprou pra comer Que uma delícia Uma coisa engraçada aqui em Londres Que No Brasil normalmente Os carros vão pela Vem pela esquerda Pela mão esquerda E vão pela mão direita Eu acho que é isso E aqui é o contrário Os carros vêm da mão Sei lá Mas o que que é Só sei que aqui é o contrário E os carros dirigem pelo Lado direito Melhor docinho do mundo inteiro Vocês não tem noção Comprei duas bolachinhas daquelas Que são uns discos de chocolate Muito bons E eu achei muito legal Porque lá é um carto Que você mesmo passa o seu produto Você mesmo paga É muito legal E eu comprei É isso aí gente Agora estamos no aeroporto De Londres Pra pegar o voo Pra ir pra Madrid E nós estamos embora pra casa Eu quero ir embora E nós tomamos só 6 horas E agora são Sei lá Quase 3 horas É isso aí Estamos aqui esperando É... Esperando o check-in Esperando o check-in Pra ir pra Madrid E eu tô comendo Essas bolachinhas São os melhores Tô muito Chocolache Tomar uma fonte Hã? Tomar uma fonte Tomar uma fonte Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de Londres E do de Paris também Pra quem não viu Eu vou deixar o link Aqui na descrição do vídeo Então se vocês gostaram Clique em gostei Compartilhe o vídeo Com seus amigos Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau Tchau